Hoje é dia 11 de abril de 2020, exatamente 10 horas da manhã, o horário que eu estou gravando esse vídeo e provavelmente esse será o terceiro e último vídeo que eu vou trazer sobre data mining aqui no canal. Afinal, já tem muita coisa sendo dita e também o hype já está finalizando, o Red já não está trazendo tantas coisas e outros sites também já baixaram um pouco a moral. Mas se você quer ver muita coisa ainda do data mining que foi lançada, continua aqui no KojaGamer. Fala seus lindos, como vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem e após essa primeira semana de hype, muita coisa foi lançada, muita coisa foi mostrada e nesse momento já começou a descer um pouco a quantidade de data mining que foi feito. Eu sou o Rogério Koja e vou mostrar aqui para vocês mais algumas informações que eu acabei caçando por aí e indo em outros sites que não fosse o O Red. Um outro site muito conhecido do pessoal que costuma frequentar aqui o meu canal é o O Chaka. E o O Chaka trouxe uma série de informações, mas eles trouxeram mais os modelos 3Ds de cada personagem. Então eu vou começar mostrando algum deles, lembrando, é óbvio que tem spoilers. O modelo da Sylvanas em Shadowlands. Eu não vou mostrar o vídeo devido aos direitos autorais, mas devo mostrar aqui as imagens. Particularmente, eu achei muito bonita essa nova Sylvanas que eles trouxeram, mas leva a gente a pensar e indagar algumas coisas. O que aconteceu com a Sylvanas? Cadê as marcas? Embora ela tenha uma marca no rosto, se você aproximar bem aqui o rosto dela, você vai ver a marca que o Sorfeng fez no olho dela. Cadê aquelas Sylvanas mais morta-viva? Aquelas Sylvanas com um aspecto um pouco mais decrépto. É verdade que a Sylvanas nunca teve um aspecto de decomposição, mas veja que o rosto dela e as cores do rosto não são mais tão voltadas para uma cor escura da morte. No capuz dela você também consegue ver aí uma caveirinha. Será que tem alguma coisa a ver com o Jailer? Possivelmente, até porque a armadura dela lembra um pouco a armadura que a gente viu da silhueta da Cinematic de Shadowlands. Outro modelo que eles da Taminari mostraram o 3D em vídeo é do Uther. Meu Deus do céu, que modelo maravilhoso. E por incrível que pareça, ele tem asas e sim, ele voa. Quando eu vi o modelo a primeira vez, não agora aqui no O'Chaka, já mostrado lá no O'Head, me parecia que ele era mais brilhante e tinha mais dourado. Veja que as asas dele estavam pretas e de repente ficaram brancas. Não sei se são dois modelos diferentes do Uther ou se é um modelo que ele muda eventualmente. De qualquer maneira, esse já é um dos personagens importantes que vão fazer parte da história, vão te dar missões e vai estar junto com você dentro do World of Warcraft Shadowlands. Outro modelo da Taminari, o que eles mostram, é a rainha do inverno de Shadowlands. Mas quem é essa pessoa? Qual vai ser seu foco na história? Ainda não sabemos, mas parece que tem uma conversa dela com Boa Sandi e Voldem. Eles conversam sobre algo. Eu acredito que ela vai estar na facção dos Faéricos. Afinal, você tem aí uma rainha que parece que tem chifres, óbvio, tem chifres, coja, para de ser louco, mas não me parece que eles estavam saindo da cabeça. Nesta imagem, sim, mostra bem que estão saindo da cabeça. Mas ela tem uma ideia meio de Driad, meio de ser da floresta e por esse motivo, eu acredito que ela vai estar nos Faéricos. Mas qual vai ser a verdadeira função dela? Isso já são mais spoilers para ser mostrado, uns spoilers maiores. O Chaka também dataminou o modelo da Lady Vash em Shadowlands. Mas coja, todos esses modelos foram dataminados pelo Red Sim, mas não foram colocados dessa forma que ele expõe. O modelo dentro de um ambiente do game, ou para você ver ele em 3D se movimentando. Os vídeos mostram a movimentação dos modelos e, sinceramente, essa Lady Vash está bonita, mas veja que o rabo dela está esquelético. Então, provavelmente, ela vai estar na área dos Necrolords. Dessa forma, a gente já começa a ter uma ideia de como os personagens, ou esses personagens que a gente conhece, vão estar agregados ou colocados. Um dos modelos mais esperados pelos jogadores é o modelo do Kael'thas. Ele tem dois modelos diferentes. Por que isso e o que tem a ver na lore, eu não sei dizer, mas eles estão muito bonitos. Algumas pessoas compararam esses modelos com os modelos de Heroes of the Storm, que é a engine mais atual de jogo da Blizzard que tem os modelos mais bonitos, até o momento, e se é o que você me entende. De qualquer maneira, essa parte, essa lápide atrás que o Kael está utilizando, ela também vai ser uma capa que os jogadores vão conseguir para poder estar utilizando como transmog. O Ochiaka também trouxe um datamining dos novos modelos da zona de Heaven Draft. Então, esses são alguns modelos que nós vamos ver alguns personagens que estão lá. Mas, Coja, por que eles colocam no pacto kiriano esses modelos? Por que eles estão colocando no bastião? Porque, até o momento, o que foi dataminado e o que foi encontrado dentro do World of Warcraft Shadowlands são essas áreas. Então, é como eles conseguem mostrar uma série de coisas. Veja que bonito que está todos esses modelos. Eles realmente lembram algo gótico, algo bem vampiresco. E se você estava empolgado para colocar o seu DK ou o seu Warlock nessa facção, ou neste pacto, fique tranquilo. Você vê que, realmente, a Blizzard disse que essa facção ia ter algo meio vitoriano de séculos passados. E você percebe, nas roupas deles, que realmente eles mantêm isso. Particularmente, eu achei os modelos muito bonitos. Outra informação que deixou a galera muito, mas muito empolgada, é que parece que o World of Warcraft vai ter suporte para controle. Mas, Coja, já não existe um suporte para controle? Eu vejo que tem algumas pessoas que baixam addons e conseguem jogar com esses addons pelo controle? Sim, existem. Mas, até o Bellular fez um vídeo falando sobre isso, do suporte. Esse suporte a controle já está sendo desenvolvido, já faz mais de uma expansão. Se eu não me engano, desde Legion já está sendo feito esse suporte para controle, e o Bellular fez um vídeo, uma gameplay aí de mais de uma hora, mostrando como é que vai ser. Muitas pessoas estão empolgadas, e algumas outras pessoas estão falando que não vão trazer pessoas que utilizam controle para suas raids e seus grupos. Será que a gente vai conseguir ver alguma diferenciação de quem joga de controle e de quem não joga? Eu acho que é interessante para trazer uma nova tendência para o World of Warcraft. Como hoje eu estou mostrando muito mais coisa de imagem para encher os olhos de vocês e raipar algumas pessoas, o WoWhead trouxe aí algumas informações, alguns transmogs que você vai encontrar em Maldraxios ou os Necrolords. Veja aí o Tier 1 de algumas informações. Você vai ter asinhas de ossos, vai ter pedras atrás. Olha aqui que bonito, uma série de armaduras e coisas que você vai poder trazer para o seu personagem, combinando com a armadura que você vai ter. Realmente eles trouxeram algo bem necro para esses personagens. E se você queria ter um personagem necro, um personagem necromante, quem sabe você não vai ter um DK agora com essa aparência explodindo corpos por aí. Vai ser bem interessante e particularmente eu gosto muito desse set que vocês estão vendo agora aí, que tem uma pegada mais anubiana, mais de egípcio, como vocês podem perceber aí. Todos aqui são iguais nessa última parte, mas também são bem bonitos e interessantes. Outra informação que o WoWhead trouxe são as armas da build 33978, que é a build atual. Olha que bonita essas armas aqui, parece ser um machado ou seria uma massa? Está mais para um machado que você consegue ver uma lâmina aqui embaixo. O Aegis em alguns comentários já falou, nossa, quanta criatividade da Blizzard em trazer coisas já conhecidas e com recolors. Particularmente, eu estou apostando que esses recolors nada mais são do que itens que você vai pegar pelo mundo, itens que você vai pegar em masmorras e depois raid, looking for raid, raid heroica, raid normal e raid mítica. Eu vou fechar nesse momento aqui, passar a dar uma passada geral aqui para vocês verem. E todas essas informações estão lá no WoWhead, basta você ir que você vai conseguir ver. Tem várias armas de vários tipos, arcos diferenciados. Isso já tinha sido mostrado anteriormente, mas agora eles puxaram o modelo para mostrar mesmo em todas as posições possíveis. Está bem interessante essa série de coisas. Nossa coisa, estou ficando... As glaives aqui, ó, que o Aegis reclamou. Nossa coisa, eu estou ficando até tonto de tanta coisa que você está mostrando para mim. Gente, se você quiser ver tudo com calma, o que é o mais interessante, vai lá no WoWhead. Isso aqui realmente é só para você ter um apanhado do que vamos ter em Shadowlands. Finalmente cheguei em algo que vai deixar a pessoal, galera, que animada. DRAINAYS, novas customizações de cores e, particularmente, eu achei muito bonito algumas dessas cores. Pode ser impressão minha, mas parece que está mais detalhado o rosto do DRAINAY. Parece que eles estão dando uma repaginada nas skins dos personagens. E esse tipo de acerto fino, normalmente, eles não detalham. De qualquer maneira, as cores novas de skin estão muito bonitas. O que você achou? Deixa um comentário aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Quando eu vi isso aqui a primeira vez, eu achei que eram os elfos noctívoros, os elfos da noite. Mas não. São os elfos noturnos. Eles também estão ganhando novas cores. cores dos elfos noturnos, por assim dizer. Eles estão mais escuros, mais claros. Tem uma série de cores mais bonitas aí pra você realmente... Olha essa skin, parece mais de humana essa skin. De qualquer maneira, está bem bonito e tem novos penteados também pra você que gosta aí de ir no cabeleireiro. E tatuagens novas que, até então, não tinham para os elfos noturnos. Bem interessante isso. Por último e não menos importante, algo que todo mundo me pergunta. Coja, e os anões? Nós vamos ter novas tatuagens? Vamos ter customizações? Vou poder fazer meu anão que eu tanto queria do clã XYZ? Sim! As novas tatuagens mostram isso. Estão bem bonitas. Eu vou mostrar aqui num apanhado geral pra vocês verem. Eles estão mais tribais e lembram vários outros clãs de anões. Pra você ficar bem feliz e poder customizar o seu anão da maneira que você queria. E aí eu te pergunto, o que você achou disso tudo? Curtiu? Não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho pra sempre receber os vídeos do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é muito importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço o live stream. Hoje tem live, estou fazendo roda de histórias com o Duro K. Nós estamos falando do Warcraft Chronicles Vol. 3, quarta parte. E após a live, nós vamos fazer sorteio. Dentre os itens que você pode ganhar tem 30 dias de Exit Lag, que é o melhor Ping Buster do mercado. O link está na descrição desse vídeo pra você conhecer ele por 3 dias de graça. E se você curtir, basta utilizar o código COJA que você tem 20% de desconto. Utilize esse código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal tem um botão membro. Clica no botão, conheça os benefícios, se torne um subscriber, um auxiliador, uma pessoa que patrocina o canal aqui do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro, lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.